Prepara aqui, vou quitar, rebolar, eu sei jogar bad beat na tua área A bunda teme, essa é o meu tapa, cê sabe que eu quero fuder O volumão eu quero ver, quero te dar prazer, preparar pra revolver Me, 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 Ellen Francis, todo dia bailando até cair Todo dia eu dropando o meu drip, vai de a foda, eu só produzo hits Eu tô tipo Danny Bond, coloco um super bonde, bumbizinho, eu sou a blonde Agressivo, King Kong, me amarra, me joga na cama, me lambe, me pede o que quiser Me xiga, me irrita, me xinga, vem, eu faço o que puder Pelhaçado, masoquista, eu não sei se eu aguento Tem um metro e oitenta e a pica mete dentro Machucou meu coração, mas é o próprio consolo Se eu ficar triste, eu vou lá, sento de novo A mãe dele me conhece, acha que eu sou santinho Mas ela nem imagina o que eu faço com seu filho Eu gosto dos mais velhos, posso até pegar novinho Mas tem que saber fuder, eu não quero biscoiteiro Tchau, tchau, tchau Ele passou por mim com uma calça resinada Ele tava com um volume que me deixou impressionado Aquele volume é igual pente de fuzil Ele é safado, ele é bad boy Ele tem um volume, ele tem um volume Ele tem um volume, 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 volume Ele tem um volume, volume, volume e ça é assim